Você sabia que o plano de Deus estava completo quando Deus deu por fim da criação? E aí, antes ele criou o homem, Adão, depois criou a costela dele, Eva, e abençoou que eles fossem frutíferos, que multiplicassem e que ocupassem toda a terra. Mas missionário, e se passasse fome, para de ouvir essas conversas do demônio. Ah, não, hoje não dá para ter filho, hoje só bate o filho quando muito, as coisas são difíceis. Quem falou para você? Meu pai era pedreiro, lá em casa não tinha uma geladeira. Lá em casa o banheiro era 10 metros fora da casa, uma casinha lá no meio do mato. A coisa era muito dura e ninguém morreu de fome não, Deus sustentou todo mundo. Olha o que o salmista disse aqui, no Salmo 135, o versículo é o 6. Tudo que o Senhor quis, Ele o fez, deixa Deus fazer o que Ele quer, nos céus e na terra. Não houve impedimento, nos mares e em todos os abismos. Deus continuou o mesmo. Veja essa pessoa que foi abençoada, eu volto a orar com você. Artrose no joelho. O que essa artrose impedia a senhora de fazer? Dois limão, sumiu. Dois limão aonde? No joelho também. Tinha limão aqui? Ah, está até com o negócio aqui. Tinha limão aí? Sim. Para onde foi esse limão? Saiu com o limão e tudo foi. Jesus mandou ele para o inferno. O nosso Deus foi liberto. Nosso Deus é poderoso. E artrose, olha. Olha, não fazia isso antes? Não, a bengala está lá no meio. Cadê a bengala dela? Traz a bengala aí. Essa era a sua bengala? É. Como é que a senhora andava com ela? Mostra para nós. Há quanto tempo a senhora andava assim? Ah, já tem uns três anos. Agora, lá no Espírito Santo, em Minas, é igual. Terminou o trabalho, foi inchada aqui. Anda normal em nome de Jesus. Foi andando e saltando e louvando a Deus. Vamos orar agora, Pai. O Senhor fez no passado todo o Teu plano. Essa pessoa é um plano do Senhor. Está até pensando em acabar com a vida. Que demônio safado está mentindo para essa pessoa. E que bobinha é ela que acredita no demônio. Pai, eu vou libertar essa pessoa e vou abrir as portas para ela. Muito obrigado agora. Seja liberto em nome de Jesus e veja o que é seu, na palavra de Deus, em nome do Senhor. Bom dia. Bom dia. Amém.